Bom, caralho? Que merda, hein? Pô, já ia falar, já tamo de volta aqui num vídeo novo de GTAzinho Todo mundo se fudeu aqui, então subiu pra mim e tá mó de GTA Vambora fuder com geral, moleque Porque o bagulho aqui é louco, tio O maluco aqui já vem como, embrasado aqui na minha bunda aqui Pra tentar me enrolar, fila da puta, não vai conseguir não Otário Eita que pariu, eu tenho que errar a porra da rampa Burrice Deixa uma mina aqui, esses mano, esses vacilão, esses cuzão, show Nossa, achei que... Caralho, que cuzão, tio Que cuzão, tio, que que esse cara fez? Não sei Pau no cu Bora de novo aqui Vou dar uma mina lá na frente Que assim tá... Nossa, mas quase... Eu errei o bagulho Eu explodi o Game Game Foi mal o Game Game Capeta Vou jogar uma aqui assim, deixar aqui assim Eu vi uma mina ali Posta Bom, tem uma mina aqui na frente, aqui em algum lugar Eu vou torcer pra mim não passar... É a minha Por isso que eu não explodi, eu explodi o Game Game de novo Foi mal o Game Game, mas eu sou bichão Doido Caralho, que porrida chata, moleque É difícil encaixar nesse negócio aqui Explodi mais um cara aqui Morri Pila da puta O melhor com a C4 na mão aqui, que eu sei 4 é o bichão, doido Agora eu acho que vai, né? É porra nenhuma Caralho, o maluco já tá uma volta à minha frente, mano Cara, já conseguiu fazer isso aqui Vai pra baixo Aí, agora pra cima Isso Nossa, esse negócio é muito ruim Caralho, fica muito Hum, achei que ia explodir Tá aqui Tá aqui Pra cima Pra cima Pra cima Pra cima Pra cima Isso Uma Scrama O pior que se virar muito, ele roda Vocês viram que eu perdi um pouquinho do control pra cima, fila da puta Passa tio Passa Eu quero tudo na minha frente, que eu jogo C4 aqui, que eu sou bichão Opa Tá pegando o seu, bicho Eu coloquei o seu piqueiro ali e eu vou me foder Ai, caralho, quase que o cara me acerta É pra cima, merda, já tem um cara fora do carro aí, velho, que saco Vai, 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 agora eu acho que vai Ai, bagulho mal feito da merda É, ué Agora vai, mano, eu acho que agora vai Nossa, eu consegui, não acredito PIRULETA Bora lá Pega essa ramposa aqui Ooooooo Mas você é que tá voltando ao ride show? Não, né Vai fazer isso comigo não, né Não, agora é aqui assim, bora lá Olha que tem um fila da puta aqui assim Otário, trouxa, errou tudo Desgraça Otário, errou trouxa, babaca Cusão Gente, eu vou ter que dar um voltão aqui Eu vou lançar um corte Calma aí Consegui Morreu! Ai filha da puta Gameguinho miserável Segunda volta, vambora lá Fazer isso aqui de novo Caralho, o cara passou o capotante ali, mano De pé de primeira, mano Não quer nem saber Sou foda, vai tomar no teu cu, filho da puta Deve ter jogado aquela mina, aquela Aquela bazuca que persegue Foi um corno Consegui, foi de primeira, mano Um bagulho tão fácil desse eu errando Não sei como, mas beleza Caralho Bati o carro aqui não sei como, mas beleza Essa porra Foi em segundo Que amiguinho está só assistindo e terminou em primeiro Porque ele tem medo de perder Ele ficou com medo de perder, sabe né Quando a pessoa tem medo de perder, ela Ela entrega o jogo Não consegue, né Bossa, deixa eu voltar lá do início ali Que porra, chato pra caralho esse negócio É, é, ué Mas se esse filha da puta ali sair vai ser uma sacanagem do caralho Porque eu vou acabar me fudendo Olha isso, véi Vai tomar no teu cu, sem torno Torto do caralho Ó, mano ali, nossa O cara errou no finalzinho do All Raiders, véi Caralho, que bosta Só, ué, o cara tá tentando O cara tá tentando vir Mano, isso é possível Ficaria muito puto Ele chegou até ali E ainda tomou Tomou um bate do negócio ali ainda Eu espero que o GameGinder tenha deixado algumas movinhas aqui, ó Não Deixou não Essa câmera cinematográfica aqui do caralho Caralho, que bosta Já vamos terminar aqui Show É isso aí O finalzinho tá aqui Tá aqui Cheguei Cheguei com tudo Errou! Errei 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 o final Tá aqui Show Até o próximo Bye